Eu cheguei, aleluia, para fazer uma visita no lar, onde eu morava, na Messejano, e a casa estava toda bagunçada. Aleluia! E o Senhor disse, venha onde eu te mandar. E eu li, aleluia, desta forma, glória a Jesus. Aleluia! Quando a luz chega, as trevas têm que bater e retirar. Aleluia! Jesus não estava a dizer desta forma. Aleluia! Porque Jesus estava descendo o monte, na cidade de Geneteré. Aleluia! Em Jerusalém da Galileia, o povo estava todo em trevas. Aleluia! E a luz resumandeceu. Quem era essa luz? Quem era? Não era Jesus? Aleluia! Nós estamos fazendo o que aqui no mundo? Será que nós estamos sendo ruim no mundo? Será que nós estamos pegando o sal nessa terra? Será que nós estamos falando a verdade? Porque o sal, aleluia, coloca ele em cima e dá uma ferida. A vez do mundo grita. E por esses dias eu cortei o meu dedo. E a minha irmã mais nova, a Cristiane, ela disse, Coloque um pouquinho de sal. Aleluia! Não disse, Jesus vai doer, mas não vou colocar. Ele doeu mesmo. É, do mesmo jeito é a palavra de Deus. Ela afronta. Aleluia! Deixa Deus te usar, irmão Jardim. Aleluia! Não importa o que o Zó vai dizer. Aleluia! Não importa, porque nós não viemos aqui para fazer a vontade de ninguém. Aleluia! Eu viemos para fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus fez fazer a vontade do Pai. Aleluia! Aposto que o Paulo diz, seja imitador de mim, que nem o cuide Jesus. Aleluia! Seja o sal dessa terra. Pregue! Aleluia! Fale o amor de Cristo, porque Jesus está voltando. E é um piscar de olhos. Aleluia! Aleluia! Tem filhas aí ainda para ser? Aleluia! Postou esse sal. Aleluia! Porque ninguém, aleluia, gostava de Jesus, porque ele pregava a verdade. Aleluia! Nós não viemos aqui para agradar ninguém. Aleluia! Aleluia! É um de versete mulheres que o Senhor me deu para me cuidar. No símbolo de oração, no propósito, ficou doce. Porque alguns companheiros andavam comigo, bem direitinho. E como nós buscavamos muito, aleluia! Porque a gente começava no sábado, aleluia! Meio dia e no dia a gente já se consagrava. Já saía tudo cheio para de onde descender o mundo. Aleluia! E as mulheres tudo dava, era, aleluia, três e descalço. Aleluia! Deus tornou lá de novo, está do mesmo jeito. Aleluia! Ela não ficou doze mulheres, porque algumas, aleluia, Jesus ia revelando e ia dizer, irmã, desse jeito, não dá. Aleluia! Sabe por quê? Aleluia! Porque pode ser teu irmão. Pode ser teu amigo. Aleluia! Pode ser teu melhor amigo. Se tu não está com Deus, ele vai te revelar, porque tu é a luz. Se tu não está com Jesus, ele vai te revelar, ou o mundo, então vai consertar. Porque se tu não pode ser teu irmão, aleluia, pra compartilhar com o pecado. Por isso que eu, de nós, são a luz desse mundo, e o céu é essa terra. E o céu tem que ser jogado, em cada vida, pra conserto. Porque o que o senhor estava falando, o trabalhador do irmão Jardim, é conserto. Pra nossas vidas. Pra saber o que é a doutrina de verdade. E a doutrina de verdade. Obrigada.